Houve pessoas que me perguntaram se é melhor namorar com uma russa, como é que é namorar com uma russa, se é melhor ficar com as nossas angolanas que estão aqui. Então vamos falar sobre tudo isso agora nesse vídeo. Como é namorar com uma russa, como é que são as mulheres russas e se os estudantes aqui, nesse caso nós aqui preferimos uma russa ou uma angolana, uma mulher africana ou uma mulher de um outro país. Vamos falar basicamente sobre isso. Então, para começarmos, vamos perguntar primeiramente a quem aqui já namorou com uma russa? Eu não, eu não tenho ficado, namoro. Não, saí e amarei. Namorar, namorar é mais difícil porque não, não. E te namoro, cara, namorei, eu não namorei. Vamos só conversar, já ficaste com uma russa? Já ficaste com uma russa? Abre o meu anjo, tem que vir. Fala, vamos responder. Já, 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 já ficaste com uma russa. Ah, bom, como é que foi a tua experiência nesse caso com uma mulher russa? Uma mulher russa. Uma mulher russa. Várias mulheres russa? Mas fala só de uma. Ah, de uma? Então, no geral, né, como é que foi? Tipo, primeiro, as russas são muito possessivas. Tipo, se você é dela mesmo, só dela. Quer ver? Sim. Se ela, tipo, Controla. Como é que foi? Não. Sim. Você não está com ninguém. Espera só. As russas são quentes ou são frias, conforme falam? Mas diz o meu anjo, lá em umbu. Tipo, se for para escolher uma russa ou uma africana. Não, não é isso que eu quero saber. Lá em umbu. São quentes ou são frescas ou... Tudo é menina. É a mesma sensação. É? Sim. Eu já ouvi pessoas falarem que não. Mas a africana é melhor. Falam que o meu está um quente assim. Não, a africana é melhor. O meu bem molhado, alguma coisa assim, não sei. Pois, depois também tem a africana. Não sei o pivô, mas também pode passar o quê? O quê? Na tua experiência. Você sabe que você namorou com o Russo? Sim. E, mano, eu não me imaginei que você nunca vai ficar daqui. Não, já, já. Então, fale. Você consegue fazer a diferença? Sim. Olha, não é esse aspecto que eu tenho que contar. As africanas são boas. As africanas são boas. São melhores, mano. É o melhor. Não, mas sim, enfim. Agora sim. As africanas são muito boas. Eu já fiquei com o Russo. Nesse momento, estou com o Russo. Colombiano. Já, mas. Japones, não. Não, não. Para toda a lista.